Sejam bem-vindos a mais um episódio do Peixe Que Somos, o mundo que temos, uma produção conjunta do Observador de Estado Autónomo de Lisboa e do Ministério da Defesa, embaixadores Francisco Seixas da Costa, bem-vindo. Até que ponto é que a diplomacia pode vir a ter um papel decisivo neste conceito estratégico de defesa nacional que há de chegar nos próximos tempos? A diplomacia é vista tradicionalmente como uma das dimensões das políticas públicas que pela sua rotina quase não era, digamos, sujeita a um escrutínio. E tendo em atenção aquilo que hoje existe de maior exigência por parte da opinião pública e por parte dos vários atores públicos relativamente às diversas dimensões do sistema, eu penso que a diplomacia está hoje em dia, eu não diria sobre teste, mas está sob um juízo de avaliação de utilidade. E a prova mais evidente, e isso tem a ver com o conceito e tem a ver com a nossa dimensão de projeção externa, é aquilo que tem vindo a surgir dentro da diplomacia relativamente à questão económica, isto é, o maior envolvimento da diplomacia daquilo que é a produção de resultados para aquilo que é a riqueza do país. Mas esse modelo, eu diria que está, embora não seja tradicional da diplomacia e seja apenas um dos fatores que foram mais sublinhados nas últimas décadas, eu acho que está a mudar muito rapidamente. E está a mudar pelo seguinte, porque a diplomacia hoje em dia já não é vista basicamente centrada na dimensão bilateral, ou mesmo na dimensão multilateral tradicional, através das agências, das instituições internacionais em que Portugal colabora, seja as Nações Unidas, seja a OCDE, seja a NATO, seja a União Europeia, seja... porque essa também é uma dimensão multilateral importante. A diplomacia está hoje sujeita a testes de eficácia em áreas mais especializadas. O que significa também que a diplomacia não se esgota nos diplomatas. E este também é um ponto importante com que eu acho que se aprendeu nos últimos anos, que é a necessidade de evitar que a diplomacia seja uma espécie de formação generalista em que um conjunto especializado de funcionários ligados às relações externas acaba por poder ir a todas as várias dimensões. A diplomacia tem que saber jogar com essas, com variedíssimos setores, na área da energia, na área dos transportes, nas áreas económicas muito diversas, não apenas... Tem que se articular com muito mais outros universos, ou com outros universos e com outras competências. Para se legitimar, eu diria que para se legitimar em termos de serviço público, em primeiro lugar. Uma outra dimensão que a diplomacia tem, e que normalmente não é muito contada, mas no nosso caso português é bastante contada, que é a questão do apoio à diáspora, e o apoio à diáspora não tem necessariamente a ver hoje em dia apenas com os cidadãos que migraram para outros países, mas também com aqueles que circulam pelo mundo e relativamente aos quais a nossa proteção é essencial. Mas há um ponto novo, na minha opinião, que tem que estar no centro daquilo que é a mudança da diplomacia, e esse papel eu acho que tem que estar refletido e plasmado, já lá estava um pouco no anterior conceito de estratégia de defesa, mas vai ter que estar no futuro. São todas as novas dimensões que têm a ver com a proteção geoestratégica do país, têm a ver com a cibersegurança, têm a ver com a proteção das cadeias de abastecimento, têm a ver com a antecipação das mutações nas cadeias de energia e da proteção da energia. E diz-se, ah, mas isto hoje não depende apenas de nós, depende das estruturas da União Europeia, depende das nossas ligações, é verdade, mas se nós repararmos bem nos últimos anos, depois do que se passou na última década, eu diria, há um certo recuo relativamente à dimensão nacional e à necessidade de nós trabalharmos um pouco para nós próprios. Por exemplo, a questão da segurança alimentar, a questão da necessidade de trabalharmos, digamos, a montante das crises que possam suceder à escala internacional, em termos de transportes, em termos de ligações aéreas, em termos de energia, e termos uma certa reserva nacional. Acho que pode parecer um bocadinho recuado, faço aquilo que... Professor Baixador, isso não é um contrassenso, não é um paradoxo relativamente a toda esta globalização crescente que existimos nas últimas décadas e é um mundo cada vez mais aberto e integrado? Pedro, o mundo cada vez mais aberto e integrado está aí, mas se você reparar bem, as poluções para uma dinâmica de natureza proteccionista em alguns países podem, de repente, obrigar os outros países, particularmente aqueles que sejam mais dependentes, a terem também neles um certo retraimento nessa matéria. Eu não estou, de maneira nenhuma, a propor nenhum tipo de retração relativamente ao mundo globalizado, só que nós já nos demos conta que estamos num tempo diferente relativamente àquilo que era a euforia da globalização e há, neste momento, poluções, quer a nível da livre circulação de pessoas, quer a nível de um certo proteccionismo económico que estão a vir aí. Eu não queria estar a dizer mais notícias em particular porque não tenho que as dar, mas, sei lá, um eventual regresso de Trump ou do Trumpismo de outra forma mudaria completamente. Nós tivemos estes quatro anos de susto, digamos, americano, mas se amanhã, e os equilíbrios nos Estados Unidos não são assim tão otimistas quanto isso, nós tivermos um remake daquilo que foi o período Trump numa outra situação, toda a Europa, todo o mundo vai sentir isso e vai sentir seguramente uma pulsão para um maior retraimento. E, portanto, o que eu digo relativamente à diplomacia, para voltar à diplomacia, é o seguinte, nós temos que perceber que temos que olhar para aquilo que são as nossas dependências e temos que ter uma diplomacia, em primeiro lugar, muito ligada às questões de segurança, quer segurança no conceito de segurança e defesa, quer segurança nas várias dimensões económicas da segurança. E, para isso, nós temos que aculturar os nossos diplomatas. Eu usei, durante uns tempos no Ministério, uma frase que não foi muito popular, nós precisamos de mais batatas e menos com os ovo. Mais batatas e menos com os ovo. Isto porquê? Porque, a certa altura, os diplomatas portugueses estavam muito preocupados com questões muito específicas da agenda internacional e muito menos preocupados com aquilo que, por exemplo, tinha a ver com a diplomacia económica e que tinha a ver com a necessidade de garantirmos a riqueza para o país. E, portanto, eu acho que há uma diplomacia mais pragmática. Hoje em dia nós temos, para esse que os ovo, nós temos o Serviço Europeu de Ação Externa, nós temos a reflexão europeia, que é uma espécie de média aritmética daquilo que os países europeus conseguem produzir em termos de vontade própria. Mas nós temos que perceber que, em primeiro lugar, temos um quadro de relações externas que temos que manter e aculturar, quer no plano bilateral, em particular no plano bilateral, mas também no plano multilateral, no quadro da CPLP. E também temos que saber aproveitar aquilo que foi um salto extraordinário que Portugal deu nos últimos anos em termos de abertura, eu diria, da sua rede de relação externa. Sendo nós um país de pequena dimensão, média dimensão, nós conseguimos ter hoje um quadro de relações externas muito alargado, quer no plano bilateral, quer no plano até bi-regional, em que a nossa interlocução como bonus de brokers e a nossa capacidade de relação com a generalidade do mundo é muito positiva. E se vemos resultados, é muito prático, basta ver os resultados das votações nas Nações Unidas, nas eleições para vários cargos internacionais. Ora bem, nós temos que aproveitar isso, e temos que aproveitar isso, e a nossa diplomacia tem que aproveitar isso. A minha única dúvida é o seguinte, eu fiz parte de uma geração diplomática com quase 40 anos de carreira, em que, com exceção da entrada para a União Europeia, que é importante e em particular foi importante a partir do momento em que a dinâmica da política externa de segurança comum dentro da União Europeia aumentou, mas apesar de tudo nós tínhamos a nossa máquina mais ou menos, eu diria, congelada no essencial. A relação com os Estados Unidos, a relação com a África, a relação com a Europa em crescendo, a proteção das comunidades, a proteção da cultura e da língua portuguesa, tínhamos isto. Nós também não saímos do sítio, e este é um ponto que qualquer conceito estratégico de defesa tem que perceber, nós não saímos do nosso sítio geopolítico. Mas temos hoje uma capacidade de interrupção que não tínhamos no passado, alguma das quais, dada o facto de termos estado envolvidos em diversos processos e em diversas plataformas. E portanto, eu acho que a diplomacia portuguesa tem obrigação de se modernizar e de ter gente ligando a outros ministérios, ligando a setores da sociedade civil, ligando às empresas, trabalhar nas questões da energia, trabalhar nas questões da sustentabilidade, trabalhar nas questões do ambiente. E esta é uma, diz-se há, mas já existe isto dentro do ministério. Nós dependemos muito daquilo que é a reflexão que se cria dentro da União Europeia nesta matéria, é verdade, mas nós temos que dar aos diplomatas portugueses essa dimensão variada para muito facilmente os poder integrar em projetos com outros ministérios e com outros setores. Volto a dizer o que disse no início, a política externa não é hoje uma coisa apenas dos diplomatas e tende a sê-lo cada vez menos. E o trabalho, aliás nós aprendemos isto na REPER, aprendemos isto na representação permanente junto das comunidades europeias no início e agora da União Europeia, o trabalho com setores variados da sociedade civil e setores variados da administração pública é uma grande riqueza para o país, como é também o trabalho com as Forças Armadas, nomeadamente naquilo que as Forças Armadas têm em matéria de operações de paz. Nós, por exemplo, temos que reconduzir também alguma da dimensão externa, e não está totalmente reconduzida, a jogar e a explorar aquilo que é a imagem positiva que a ação externa de Portugal nas diversas operações de paz à escala mundial nas últimas décadas tem tido. E esse é um fator extraordinário de prestígio e da capacidade portuguesa de atuar. Portanto, esta nova diplomacia, uma diplomacia mais aberta, eu diria menos corporativa, mais pragmática naquilo que são os interesses, nomeadamente natureza económica, é aquilo que deve estar plasmado, a meu ver, no novo conceito estratégico. Uma nova diplomacia mais aberta, mais versátil, mas ao mesmo tempo nunca descuramos a importância estratégica da diplomacia económica. Nunca descurando, porque a diplomacia económica é o tal fator que eu digo, digamos, de natureza egoísta, porque se nós não precisássemos... Por que razão, Pedro? É que uma embaixada da União Europeia nunca pode existir como tal. Porque no meio dessa embaixada da União Europeia há interesses alemães e franceses e portugueses e italianos a gerir. E onde é que está a embaixada da União Europeia aqui? Então há uma dimensão nacional, na ação externa, dentro da União Europeia. E nós temos que estar preparados para isso. E hoje em dia é muito exigente. Esta competição que hoje existe, existe relativamente à questão do investimento direto estrangeiro. Seja por fusões e aquisições, seja por investimento de raiz, são dimensões para a qual a diplomacia portuguesa tem que estar atenta. Digo-lhe uma coisa, um conhecimento que tenho da área empresarial. As empresas não ficam à espera da diplomacia. As grandes empresas não ficam à espera da diplomacia. As grandes empresas precisam, num determinado momento, que a diplomacia lhes possa dar um ator de natureza informativa ou não, ou até de informação de influência política. Mas por isso mesmo, porque essas empresas têm uma autonomia própria, mas porque essa autonomia define também elas, de uma certa maneira, a imagem de Portugal, e a imagem de Portugal no mundo também é definida, em grande parte, pelas grandes empresas portuguesas e pela imagem que elas projetam. A diplomacia tem que estar com as empresas. E tem que estar a trabalhar com as empresas. Ao mesmo tempo, a outras empresas, noutros setores, pequenas e médias empresas têm que ajudar. Porque o grande trabalho que a diplomacia portuguesa faz em matéria económica, aquilo que se chama a diplomacia económica, que eu acho que é um termo que eu não gosto muito, mas de qualquer forma dá jeito de utilizar, é basicamente para as pequenas e médias empresas. A diplomacia económica não é feita para as grandes empresas. As grandes empresas têm, normalmente, uma autonomia estratégica própria e têm a sua lógica de funcionamento. E raramente, aliás, digamos, necessitam da colaboração da diplomacia. A diplomacia precisa é para as pequenas e médias empresas o trabalho com as redes das camas de comércio e a exploração na dimensão económica daquilo que são as vantagens comparativas na dimensão política de uma relação externa e de um país que tem uma imagem, eu diria, de soft power e que tem uma imagem positiva, digamos, no imaginário, na visão dos outros. Embaixador Francisco Seixas da Costa, muito obrigado pelo seu testemunho aqui em mais um episódio de O País que Somos, o Mundo que Temos. Regressaremos com novos convidados em breve. Muito obrigado. 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 Obrigado.